Olá pessoal, hoje eu estou em Castelo, na Gruta do Limoeiro e vou mostrar para vocês um pouco o interior dessa gruta e as curiosidades que tem nessa gruta Melhorou muito porque tem muita umidade, está chovendo muito, né? Cuidado, o senhor está sendo cuidado agora, né? O moncego, tem muito ainda? Não Então, a tribo dos índios que habitava aqui a região, né? Eram os índios da tribo Puri e Coroados Na época, eles não usavam a gruta como moradia, não Eles moravam, né? Habitavam lá fora da gruta, no meio da mata, nas rocas E na hora do perigo, eles corriam aqui para dentro da gruta para se proteger aqui, né? Na hora do perigo Ela começou a ser preservada Se quando ela foi tombada, em 1910? Está aí, né? Olá pessoal, esse é o último salão aqui na Gruta do Limoeiro e Castelo O local é bastante escuro e muito rico em história Foi tombado em 1984 E guarda muitas histórias dos índios e da população local aqui Que veio frequentar essa região, muito legal Vale a pena esse passeio Caraca, os bichos parecem um cachorro mesmo, né? É, muito parecido Não, 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 não Então pessoal, aqui em cima a gente observa que tem as gotinhas de água Onde está começando a formar as estalactite, né? De cima para cima do teto E lá no chão Onde a água vai pegando, vai depositando calcário Para formar estalactite lá no chão Eu postei uma foto ontem daqui Então aqui na frente tem detalhes, né? Parece que precisa de conchas ou caramujos, ó É, muito parecido com o coral que tem no mar Ali na frente também, ó E aqui em cima parece que tem um detalhe Como se fosse uma espinha, né? De um peixe, ó Aquele detalhe ali, ó Na rocha E aí E aí E aí Tchau.